Oh, não! Ok, não! Ok, não! Ok, não! 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 Não, não! Ok, obrigado! Não tenho, não tenho! Não, 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 não! Ah, não, 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 não! Ai, merda, 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 merda! Não dá mais! Mas dá tudo certo, irmãozinho! Rafa, não vai dar! Vai dar tudo certo! Rafa, olha isso! Não, 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 não! Rafa, não, 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 não! Vai dar certo, irmão! Rafa, olha só! Ele senta um pouco nervoso! Rafa, não, 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 não! Tá meio... Respira, respira! Não! E agora? Ok! foi muito bom! Não, 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 não! É muito legal! Ah, agora tá suave já, porra. Não, também não, né? Olha que legal, velho. Tu vê tudo? Para, para de balançar a perna, filha da puta. Eu esqueci, foi mal do nosso trato. Eu quebrei o acordo que eu mesma fiz. Cara, eu tô tremendo. Ai, velho, achei muito legal. Tô tremendo? Eu tô. Dá mão. Não, não, não. Ah, é muito bom. Manda um beijo para o Seguimores do TikTok. Beijo, Seguimores. Que essa merda virou a visão de... Cara, é muito bom. É muito mais legal do que eu achava. Iuuu! Ai, é muito bom, velho. Cara, é muito bom. Ô, é muito mais boa. Ô, mãe, é muito bom. É muito bom. Cara, eles deviam ir, velho. A mãe ia adorar isso aqui. Ô, mãe, vamos de novo, cara. Isso aqui é muito bom. Legs up, legs up. Como é que? Legs. Hapa, legs up. Legs. Yeah, pés da cima.